A noite vai longa, estamos quase a terminar, mas falta ainda um bocadinho assim. E é um bocadinho aproveitado, Clara, para fazermos uma conversa em família, que também falta. É, isto está a ser, eu digo, está a ser até através do feedback que temos tido, tanto telefonemas como de e-mails, como no Facebook, como no Twitter, está a ser uma emissão emocionante. Luís, já te emocionaste esta noite? Claro que sim. Eu penso que todos os que estão aqui. Sim. Nós estamos onde queríamos estar, 20 anos depois. Sim, esta emissão é a prova provada da força da informação da SIC, da criatividade de todos os profissionais que a compõem, da grande dedicação que tiveram ao longo destes 20 anos, e que mantém a SIC hoje com as mesmas características de independência, de rigor, criatividade e competência que fizeram, portanto, a história revolucionária a informação em Portugal. E tantos deles que estão aqui, esta noite, nestas mesas, a acompanhar a emissão e a viver com tanta emoção. Sim, é a prova de que nós estamos preparados para o futuro, ou seja, que temos um passado que nos podemos orgulhar, mas também que estamos preparados para enfrentar os desafios de uma televisão que está a mudar, que vai mudar muito nos próximos anos, e que tem aqui, portanto, nestes profissionais e noutros que não estão aqui, portanto, a competência e a capacidade de enfrentar esse desafio com sucesso. Vai mudar e, olha, não é por acaso que o Rodrigo trouxe... Não, tinha que trazer a grande estrela da emissão, maior do que qualquer uma de nós. Um desafio, queres ligar-te às redes sociais através do teu 0936, Rodrigo? Do 0936. Diretor-Geral, passavas aí ao lado à nossa Sofia Pinto Coelho, fundadora, muito mais nova do que eu, 4 dias... Grande ano, grande ano. Sofia, qual é a sensação de olhar para as imagens que fomos vendo? A mim foi-me dando uma sensação, muitas delas eu já não me recordava, foi-me dando uma única grande palavra, que é o orgulho. Orgulho e a sensação que somos um bocadinho historiadores do nosso tempo. Vamos deixar esta memória e, ao mesmo tempo, percebermos o que é que muda e o que é que não muda. Às vezes é um bocadinho deprimente ver o que é que não muda, mas enfim... Estamos neste momento a ver imagens do início da SIC, todos nós andámos literalmente... Não, mas nós não acartámos tijolos, atenção. Agora que andamos a acartar. Olha, é um... Estão a mancherem cabelo. Olha, ainda tinhas cabelo? Tinha-me todos cabelo, já estava assim, não e tu? Não vamos por aí, porque as senhoras podem esconder coisas que nós não podemos. Muito bem. Mas são de facto dias... Mas siga, Sofia, siga-me. Extraordinário. Estamos quase todos cá. E quase iguais. E ainda bem. E quase iguais. E é isto que faz também a memória de uma gestação, é as pessoas sentirem que nos reconhecem. Que reconhecem o Zé Gomes Ferreira na economia, de vez em quando reconhecem-me na justiça. O diretor de informação também é o mesmo há 20 anos. Muitas vezes, reconhecem-me todos. E é isso que dá também confiança às pessoas. E eu passo ao Zé Gomes Ferreira, que é a vedeta agora do país. Pois a gente, pois a gente... Porque os dias são difíceis e também o nosso apelo enquanto televisão é acompanhar estes dias, ir apontando caminhos, explicando, obviamente, a nossa função. Se me permitem, devo dizer o seguinte, é inestimável a riqueza e o valor que é podermos dizer as coisas com toda a liberdade, sentindo que da parte da nossa administração, desde o Presidente à administração, aos diretores que estão aqui, nós podemos dizer as coisas, temos essa liberdade e acho que isso é um bem estimado ao próprio país. E depois há outra coisa que eu acho que marcou estes 20 anos, ainda hoje continuamos a fazê-lo todos. Quando não percebemos, voltamos a perguntar. Isto é muito importante para os jovens que abraçam a profissão de jornalista. Quando nós não percebemos, voltamos a perguntar. Não há que ter vergonha de perguntar. Mesmo correndo o risco de algum ridículo. E sempre fizemos isso e o retorno foi sempre, sempre muito importante. Muito bom. Por vezes conseguimos respostas que outros não conseguiam. O nosso Diretor-Geral já está em mais altos voos. Tu estiveste sempre connosco, sempre na direção de informação. Este foi um programa da informação. Concordas comigo que é de facto, ao vermos coisas que conhecemos, outras já não nos lembrávamos, que é um orgulho? É um orgulho e é a prova de que de facto a SIC está viva, tem alma, tem garra, é criativa e tem um futuro brilhante à frente. Porque de facto isto é a prova, acho que há aqui o virado de página até na forma como nós agarramos este programa. Se calhar um dia destes há outros que vão fazer, firmar da mesma maneira que nós agarramos. Ou seja, há aqui a SIC logo dos anos de novo. Isto é mais uma prova, é mais um marco da nossa criatividade e da nossa inovação que pomos e do empenho que pomos nos projetos. É uma excelente deixa. Eu aproveito para chamar pelo telemóvel toda a família SIC para o círculo central dos 20 anos porque vamos brindar e vamos brindar aquilo que somos, vamos brindar aos fundadores, aos que foram chegando, àqueles que infelizmente foram partindo, todos eles merecem a nossa homenagem. 20 anos, estes dois daqui a uns tempos vai se transformar em 30, quem sabe depois em 40, sempre a pensar nos nossos telespectadores que nunca nos abandonaram. Em nome de toda esta equipa, mais todos aqueles que estão por trás das câmaras, brindemos, merecemos e os portugueses merecem. Muito obrigada.